Medo no centro de Jakarta Explosões e tiroteios na capital da Indonésia deixaram sete mortos nesta quinta-feira, sendo dois civis e cinco criminosos. De acordo com a polícia, há uma forte suspeita de que os ataques tenham sido executados por um grupo vinculado à Organização Jihadista Estado Islâmico. Os incidentes classificados pelo governo de atos terroristas deixaram ainda dez feridos. O principal alvo dos ataques foi um café Starbucks próximo a várias agências da ONU e embaixadas. A rede internacional anunciou o fechamento até nova ordem de todas as unidades em Jakarta. Testemunhas afirmaram ter ouvido pelo menos seis explosões. As ações começaram pouco depois das dez e meia da manhã no horário local. A polícia anunciou recentemente que desbaratou um atentado suicida planejado para a noite de Ano Novo por supostos extremistas, alguns vinculados ao grupo EI. O presidente indonésio, Yoko Widodo, pediu aos compatriotas que não se deixem vencer pelo medo.